Quem deixou a casa arrumada vai fazer a retomada. O Greco criou o Vale do Pião, que colocou Curitiba entre as cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil e do mundo. Criou os primeiros co-workers públicos do país, a Lei da Inovação, que apoia startups e empreendedores de tecnologia. Deu agilidade e eficiência, digitalizando mais de 600 serviços da Prefeitura. É inovação. Quem deixou a casa arrumada vai fazer a retomada. Quem deixou a casa arrumada vai fazer a retomada. Com o Greco Prefeito, vice Eduardo Pimentel.